Programa na moral, oferecimento, One Motors, a grife dos carros, Embraps, excelência em resultados, Grupo Acta Motors, Mix Marine, Forza Motores Marítimos, Forte Vistorias, Submar, marina e estaleiro com competência e segurança, Madeira Mar, produtos para marcenaria e marceneiros, Newfibra, a maior internet do litoral paulista. Se você tem saúde, você tem Blue Med. SCA, Mobiliário Contemporâneo. Caiô é pra casa toda! E aí galera, começando mais um programa na moral, todo sábado, às 20 horas, aqui na TV Santa Cecília, com vários reprises durante toda a semana. Tem também o nosso podcast, bem legal, segunda-feira, às 18h30. Lá a gente fala dos assuntos da região, Santos, Brasil, um pouco de política também, né? O programa de hoje é muito legal, com muito orgulho, eu tô aqui na inauguração da Pura Água e Ar. Olha, vem sendo uma empresa legal, bem estruturada, um endereço novo. É o que você vai ver no programa de hoje. Se liga! Eu tô mais feliz pelo casal, né? Na inauguração da Pura Água aqui, sede nova, né? Você é parceiraço, né? É verdade, é verdade. Bom, a Marcela e o Arthur, eles são um casal que são amigos e a gente passou a trabalhar muito juntos em diversas obras. Eles começaram, inclusive, fazendo serviços na minha casa. E aí nasceu a parceria? Exatamente, exatamente. Porque me chamou a atenção a organização, a limpeza, o cuidado dos profissionais deles, né? Muito educados, sempre. E aí, como eu tenho as minhas obras e é o mesmo perfil de cliente exigente, eu passei a contratar e contar com eles como parceiros. E em todo lugar eles são elogiados, o serviço é muito bem avaliado. Então, é muito bom trabalhar com eles e ter a amizade deles também. São dois queridos, né? A climatização dos ambientes em Santos é impossível não ter, né, cara? O verão chegando aí, além do calor, a umidade de Santos, a gente tem uma sensação térmica pior ainda, mais agravada, né? É, não, é verdade. A questão da climatização é fundamental. Aí você tem alguém que tenha conhecimento, né, que eles têm. Eu tenho muitos clientes que nem foram eles que fizeram, mas como eu sei a qualidade da manutenção deles, eu chamo eles para fazer a manutenção em alguns clientes meus e aí depois viram clientes deles. E aí, só elogios. A manutenção nesse setor é fundamental, né? Troca de filtro, limpeza de filtro, aquele filtro contaminado que as pessoas não se ligam, tanto no carro, quanto em casa, né? Exatamente, exatamente. E é assim, é só quando para de funcionar, né? Então, e aí a turma deles é muito educada, muito limpa. Você tem condição de indicar sem ficar com o pé atrás, sabe? Eu indico de olhos fechados, é um serviço muito bom mesmo, muito bom mesmo. Tá vendo? Quando um cara da área indica, fala de limpeza, do cuidado com a sua casa, não tem jeito. É uma assinatura. Ah, com certeza. Tá embasado. Tá, tá embasado. Pura água, muito legal. Rede Conceito, SCA, Sato de Colções, Caioa. Bom tê-la aqui na inauguração. É muito legal. Bom, essa turma da Rede Conceito já deu para ver, gosta de festa, né? Toda semana, toda semana. Agenda bombando. É isso aí. E por um bom motivo, né? Crescimento. Estamos hoje aqui por área água e eles estão expandindo a loja, uma loja totalmente nova aqui no Canal 5. E parabenizar eles e desejar todo o sucesso do mundo aí para essa linda loja aí que tem um excelente serviço também aí para todos os nossos clientes amigos. E você tem participação aqui, né? Tem coisas certas aqui. Ah, a gente colaborou, sim. Eles compraram a cozinha gourmet porque a cozinha gourmet meio que virou um item meio que obrigatório nas lojas de decoração e arquitetura e construção. Porque as pessoas querem ter essa experiência bacana, querem serem bem recebidas, receber os clientes como se estivessem recebendo em casa. Isso... Interagir é fundamental. Isso faz toda a diferença. Eu acho que esse clima de amizade, né? Santista é barrissa, a gente sabe que é. Mas eu acho que é o barrissa do lado bom. A gente quer trabalhar com os amigos, fazer parceria com os amigos, com a Marcela, com a Lidy, né? E o mais bacana disso é que antigamente o Santista saía de Santos para comprar em São Paulo. Hoje o Paulistano está descendo para comprar de Santos. Então, existe uma mão inversa nesse costume, justamente por esse tratamento mais intimista, por produtos e serviços de extrema qualidade que a cidade tem. E numa viabilidade econômica, muitas vezes, até mais viável do que grandes cidades. As grandes cidades, realmente, também têm um custo mais alto de mão de obra, de capacidade de atendimento. Então, isso também reflete no preço do comércio local. Você tem relatos, tanto na Caiô, aconteceu de atender pessoas de São Paulo, do Canadá BC? Sim. Não só Caiô SA, vários amigos aqui, também da Rede Conceito, atendendo clientes aí de São Paulo e até fora de São Paulo, do interior, de condomínios, também muito, né? Pelo litoral, afora. Riviera. São Paulo, interior, Bragança Paulista, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, nós estamos... Rio de Janeiro? Rio de Janeiro. Acabamos de montar uma casa em Paraty e estamos orçando um outro também, Paraty, e o cliente é de lá. Então, ele acaba vendo o trabalho e no boca a boca, os negócios chegam até a gente, muito através do boca a boca, falando, olha, pode comprar dessa loja. Tanto SA quanto Caiô? Tanto SA como Caiô e também os amigos da Rede Conceito aqui, que aqui estão me vendo. O Roberto mesmo, hoje, falou, o Alívio está viajando muito. Ele até comprou um carro, uma caminhonete 4x4, de tanto que ele está viajando aí em Santos afora. E, assim, isso é bem bacana, porque mostra a força do comércio local e, realmente, a grande diferenciação que nós temos no atendimento que tem no quintal de Santista, né? Muito legal. Eu acho que a região, como um todo, está num crescimento legal, inclusive no turismo. O novo Concais, um centro histórico, que a gente já falou sobre isso. O novo shopping do Litoral Plaza, que vai ser o maior shopping da região. Então, assim, eu acho que tem tudo para a nossa região tirar esse estigma e ser mesmo uma região pujante. É isso aí. Vamos trabalhar, focar mais no serviço, no atendimento, nos diferenciais. E o mercado vai saber reconhecer a altura aí. Muito bom, muito bom tê-lo aqui de novo. Parcerá-se do programa Na Moral, Rede Conceito, Pura Área Água, com a Lídia, SA e Caiô. E, na Moral, obrigado. Sucesso. E, na Moral, obrigado. O mercado de carros vive em transformação. Tudo muda, o tempo todo. E a gente não podia ficar para trás. Venha conhecer a One Motors. Agora sim, as coisas vão mudar. One Motors, a grife dos carros. Assim, aos poucos, nossas vidas voltaram ao novo normal. Sim, estamos superando a crise. E quando uma nação se une, todos saem fortalecidos. Aqui fica o agradecimento aos bravos heróis que cuidaram e continuam zelando por nós em toda a região. Juntos, suportamos. Juntos, estamos passando por essa. E está valendo a pena. Em Braps, nossa gente faz a diferença. Qual é o seu jeito de curtir a vida? Você gosta de juntar a galera para torcer pelo time do coração? Que tal curtir maratonando filmes e séries? E se o seu jeito é curtir juntinho com a família, você também pode contar com a Nil. Nil, a internet que tem seu jeito. Caioa vem conquistando destaque no litoral paulista e no mercado nacional com produtos diferenciados. Tornando-se referência no ramo de decoração com a tradição, solidez e experiência. Tudo para sua casa, muito para sua vida. Caioa. Guia Stonic, que é o primeiro carro híbrido turbo da marca. Muito ágil. Quando você acelera, ele responde rápido demais. Ele se auto-recarrega conforme você está dirigindo. Acho que você tem que ir lá fazer um test drive, mas um test drive top, que nem o que eu fiz. Descubra o novo Peugeot 3008-2022 e seu estilo revolucionário único. Com linhas poderosas, transpira força e elegância. Sem rival no mercado, disponibiliza de vasta e exclusiva gama de tecnologias inovadoras. O SUV mais premiado do segmento vai surpreender você. Venha fazer um test drive e sinta o poder do futuro. e aí e aí e aí e aí Quanto tempo, né? Pois é. Arcos do Balongo, centro português. Cara, bom, é assim, gente. Quer entrevistar, quer falar. Essa é a nossa agenda Santista, né? Não sei o que acontece. Agora começou uma coisa louca e vamos embora. Mas não é bom, a arquitetura não está em uma hipervescência. A gente sabe que a pandemia, a obra foi um dos poucos setores que não parou. E eu acho que isso ajudou, né? É, a gente deu uma paradinha pequenininha no começo, onde todo mundo não sabia o que ia acontecer, né? Mas acho que depois as pessoas estavam em casa e viram como era importante cuidar da casa. Então, felizmente, a nossa área está bem aquecida. Que bom, hein? Que bom, né? Quando é que você achou, quando é que você se sentiu assim, eu vou trabalhar com arquitetura, com design? Quando é que isso surgiu na tua cabeça? Então, eu sempre estudei desenho e pintura. Desde que eu sou assim, desde os meus nove anos eu entrei num curso de pintura. E aí, acho que com os meus quinze, eu racionalizei que seria interessante ter uma profissão que ligasse a arte com uma parte mais técnica. E como eu sempre fui um bom aluno de matemática, sempre gostei de cálculo. Era bom de matemática? Eu sempre fui bom de matemática, é. Eu acho que a gente está muito ligado à arte, para números, né? É, mas eu acho que não sei. E aí, não sei que momento que eu tive esse clique de que arquitetura seria uma boa opção. Porque eu poderia ter uma veia artística ali, mas também teria um lado técnico, né? Então, foi assim, desde os meus quinze anos eu decidi que eu ia fazer arquitetura. Que legal! Ah, é muito legal, porque você lida com o ser humano, né? Não é só a beleza e a plástica, é o comportamento ambiental, insolação, ventilação. Existe essa preocupação. É. Por a água entra aí, né? É. Ar condicionado. Pois é. A arquitetura, ela é uma área muito gostosa, porque de fato ela lida com as pessoas. Tem vários tipos de arquitetura, né? E aqui em Santos, pela nossa configuração, da nossa cidade, essa área de interiores, onde a gente trabalha com essa arquitetura de interiores, com projetos de reforma, de renovação, é uma área muito importante aqui. Porque a gente não tem muita construção civil de casas ou edifícios menores, né? É verdade. Fiscalizou muito. São centros e edifícios. Então, essa área aqui em Santos, de interiores, é muito aquecida. E é uma área que eu gosto muito. Porque eu gosto muito de chegar nos meus projetos até o final. Botar o vaso, botar o quadro, pensar na luz. Então, foi desse jeito que eu desenvolvi o meu trabalho, Dessa. Muito bom. Muito bom ter aquilo na moral de novo. Um querido. Pura área e água aqui na Zola do Cochrane, 1, 2, 3. Não tem o que errar. Vai ser bem atendido. Venha conhecer. Cruzar os amigos. E outra coisa sobre a pura água, que é interessante, assim. Tem muita gente que instala ar-condicionado, né? Mas eles têm uma empresa que tem um credenciamento do fabricante. É diferente. Então, assim, a gente às vezes acha que é só comprar e instalar. Mas na hora que você precisa de uma assistência técnica, que envolve troca de peça, que envolve fábrica, faz diferença. Isso aí. Cara embasado pelo Léo. A gente está falando nas entrevistas, ar-condicionado é Daikin. E vocês trouxeram um caminhão aqui. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a empresa. Pois é. Hoje nós trouxemos essa novidade, que é o nosso showroom móvel, a nossa caravan, nosso caminhão, vários nomes. Mas é uma novidade que a gente deixa a disponibilidade dos nossos parceiros. É um showroom móvel, onde você pode estar levando até o cliente. O cliente não pode ir até a loja da Daikin, até o showroom, a gente leva até o cliente. Isso é uma facilidade para mostrar aos nossos produtos tudo o que tem melhor de tecnologia japonesa e a marca número um no mundo em ar-condicionado. Os ar-condicionados evoluíram demais nos últimos tempos, até no setor ecológico de economizar a energia, né? Sim. É a nossa proposta, é a nossa missão. Além de trazer conforto térmico para a vida dos brasileiros, a gente foca muito na questão da eficiência dos nossos produtos. É onde a gente está trazendo, inovando, todo ano, novidades para o mercado, novo fluido refrigerante, onde tem menos impacto ambiental. E as nossas máquinas também estão aí para estar agradando todo tipo de público. A Daikin é uma empresa japonesa, certo? Essas máquinas são fabricadas no Brasil, montadas no Brasil, são importadas? Nós temos a nossa fábrica aqui em Manaus, é tudo montado aqui em Manaus. Algumas coisas são importadas, né, de fora para cá, mas a montagem das máquinas é tudo aqui no Brasil mesmo, em Manaus. E a Daikin está com uma rede no Brasil inteiro, está em Santos, obviamente, e está no Brasil inteiro? Sim, todo o Brasil a gente atende. A gente tem parceiros nos quatro cantos, né, do Brasil. Hoje a gente está aqui em Santos, prestigiando o nosso parceiro. E cada vez mais a gente está fortificando aí a nossa marca, juntamente com esses parceiros. Muito bom, ó. A Daikin é a parceira aqui da Pura Água, máquina japonesa. Quantos anos existe a empresa, né? Vai completar 100 anos, mas aqui no Brasil a gente está apenas há 10 anos. É uma empresa bebê ainda, mas com muita novidade e sempre inovando o mercado do ar-condicionado. É isso aí, Daikin e Pura Água. O mercado de carros vive em transformação. Tudo muda, o tempo todo. E a gente não podia ficar para trás. Venha conhecer a One Motors. Agora sim as coisas vão mudar. One Motors, a grife dos carros. Assim, aos poucos, nossas vidas voltaram ao novo normal. Sim, estamos superando a crise. E quando uma nação se une, todos saem fortalecidos. Aqui fica o agradecimento aos bravos heróis que cuidaram e continuam zelando por nós em toda a região. Juntos, suportamos. Juntos estamos passando por essa. E está valendo a pena. Em Braps, nossa gente faz a diferença. A Forte Vistorias emite laudos e vistorias atuando com metodologia criteriosa. Priorizamos a relação de confiança com nossos clientes e esclarecendo cada serviço. E agora com vistoria na sua casa. Agende a sua. Forte Vistorias. Uma referência no mercado de vistorias veicular. A Madeira Mar possui maquinário moderno com precisão digital. O maior estoque, variedades e produtos. Reduzindo o desperdício e reforçando o compromisso de deixar a sua vida mais fácil. Aqui você encontra os melhores acessórios e insumos para a sua marcenaria. Madeira Mar. A Madeira Mar. A Madeira Mar. Qual é o seu jeito de curtir a vida? Você gosta de juntar a galera para torcer pelo time do coração? Que tal curtir maratonando filmes e séries? E se o seu jeito é curtir juntinho com a família, você também pode contar com a Nil. Nil, a internet que tem seu jeito. 13, 4 mil e 9,9070. Sabe quando rola uma sinergia com as pessoas? Eu acredito muito nisso, a vida para mim é como se fosse um bumerangue. O que você arremessa para mim é que você arremessar energias boas, volta energias boas. Eu penso assim. Aí gravamos, vocês estão vendo imagens aí na festa da Rede Conceito no Arcos do Valongo. Baita festa. Parabéns para a Rede Conceito escolher o centro histórico. Aí depois teve a entrega do book. Vocês estão mais um na moral do que eu. Apresenta o programa. É verdade. Não, estamos juntos aqui mais uma vez. Agora na inauguração da nova sede da Purágua e Ar. com treinamento para os nossos arquitetos da região, justamente para passar para eles todos os diferenciais sobre a marca Daikin, que nós somos parceiros, somos credenciados e trouxemos aqui para eles saberem como colocar melhor nos seus projetos, equipamentos de ar-condicionado e também os filtros de água. E aqui todos os lojistas da Rede Conceito, mais uma vez, prestigiando o nosso evento. E é isso, né? Que a gente espera um sucesso daqui para frente, seja só um sucesso. Com certeza, quando surgiu a ideia de precisar de uma sede nova? Quando teve isso aí? A gente já está aqui em Santos há oito anos e a gente, a loja, a sede antiga ficou pequena. Então a gente já fechou parcerias novas, a gente viu que a gente precisava crescer, precisava de um espaço maior para conseguir atender os nossos clientes. E a gente encontrou aqui, investiu, montou a nova estrutura. A gente está aguardando os clientes para a gente poder atender as expectativas de ar-condicionado, montar um projeto, fazer a parte do purificador de água. Então, acho que tem tudo a ver. A gente sentiu essa necessidade naturalmente, né? Não veio de uma hora para a outra, mas foram oito anos já que a gente já atende aqui a região. Então, é hora de dar um passo maior e continuar crescendo. Eu acho que não é só atender somente os arquitetos e o design, mas o público em geral, né? Porque eu acho que existe uma necessidade de orientar as pessoas, né? As pessoas entenderem o que é 9 mil BTUs, 12 mil BTUs. As pessoas precisam entender isso, né? Fazer o cálculo correto. Com certeza. A gente não atende só os arquitetos, mas também o cliente final, o público em geral. Tanto estabelecimentos comerciais, como também as pessoas físicas. Você, dentro de casa, que precisa pôr um ar-condicionado e não sabe qual que é o BTU, qual o modelo ideal para aquele ambiente. Às vezes, compra uma máquina errada, instala também errado. Então, a gente dá esse direcionamento. Nossa equipe técnica é toda treinada, capacitada justamente porque eles são técnicos vendedores. Eles vão lá para explicar, porque todo cliente precisa dessa explicação, né? Para ele saber o que realmente ele está adquirindo no seu ambiente. Seja um quarto, uma cozinha, uma sala. Então, para a gente suprir tudo isso e atender com satisfação, trazendo solução. Os ar-condicionados, eles evoluíram muito, né? Porque antigamente, na minha época, dizia o ar-condicionado, está consumindo muita energia. Hoje, eles consomem muito, mas muito menos isso. Inclusive, com o selo A do Inmetro, né? Hoje em dia, o consumo deles, principalmente na linha inverter, né? O Daikin, todos os aparelhos são inverters. Você tem uma redução de energia muito grande. Então, você faz um investimento no aparelho e você tem esse retorno com o passar do tempo. Hoje em dia, a conta de luz está... Então, esse consumo que você ganha, né? Que você economiza o aparelho, como você falou, hoje em dia, tudo está muito mais tecnológico. Então, o aparelho, ele sabe, é como se fosse um carro. Antigamente, você ligava ele, ele ia no 200 por hora. Então, ele gastava gasolina até não dar mais. Aí, hoje em dia, não. Hoje, o inverter, ele vai acelerando conforme a necessidade do ambiente. Uma vez que ele atinge a temperatura ideal, ele reduz o consumo de energia e você quase tem o consumo mínimo possível. Você consegue economizar bastante. E é legal que o arco-condicionado, ele não só gela o ambiente, mas ele tira a umidade, né? Que Santos é uma panela de pressão, né? Você vê aquela aguinha pingando para fora da sua casa. É a água do ambiente, né? Que ele está tirando. Isso evoluiu também, né? Com essas máquinas invertas e tal. E eu não conhecia essa marca. Não conhecia a Daikin? Fala um pouco sobre ela. Ela já vai fazer 100 anos em 2024. 100 anos. 100 anos. É uma marca japonesa, né? Nós fizemos questão dessa parceria porque nós consideramos, no momento, a melhor marca do mercado. Ela tem um preço justo. Ela é inverter. Aliás, todas as marcas estão migrando para essa ali inverter para ninguém comprar mais convencional e ter problema de conta de luz. Então, isso é. E antes dos ar-condicionados, era só gelar. Hoje em dia, ele vem com Wi-Fi para você já conectar no seu aplicativo. Então, você tem uma reunião... É bom demais! Você tem uma reunião e você já quer refrigerar o ambiente, você já refrigera para quando seus clientes chegaram, seus amigos na sua casa, já está o ambiente climatizado. Já tem diversas cores. Hoje também tem o quente e o frio. E a Daikin atende tudo isso, principalmente na linha do multisplit. O que seria o multisplit? Então, você tem um ambiente de quatro, você tem uma sala, três quartos e você tem pouco espaço na sua área técnica para pôr a condensadora, que é a parte externa. Então, ele tem uma máquina que atende todos esses ambientes e não tem mais aquele problema de se um parar, vai parar tudo. Porque esse é o medo do cliente. Não, não para. Não para? Não para. A Daikin, ela é conhecida e reconhecida por ser um aparelho que apresenta pouquíssimos problemas, pouquíssimas falhas. Então, é isso que é um dos diferenciais da marca, por um dos motivos dos quais a gente quis muito estreitar essa parceria e trazer cada vez mais essa marca para a região. Eu acho que é pegar um, por exemplo, vocês, vocês têm a mão de obra de vocês, obviamente, pegar um prédio recém-inaugurado, já tem a infraestrutura passada, né? Quando você pega um prédio mais antigo, vocês fazem essa infraestrutura? Também fazemos, sem problema algum. Faz toda a questão da infra e depois a gente instala os equipamentos. Então, com a Purágua e Ar você consegue comprar, instalar e depois fazer a manutenção. Então, a gente está com o cliente durante todo o processo para que ele fique satisfeito até o final. Aliás, manutenção é tudo. É trocar o filtro de ar, né? Porque se acumula ali milhares de bactérias, né? Vocês fazem esse tipo de manutenção? Fazemos também. A gente trabalha também com a parte de purificadores de água. Então, a gente faz toda a parte de manutenção, troca de elementos filtrantes, toda essa parte de purificadores de água também. E a gente faz a parte de higienização dos ar-condicionados. Nossa equipe faz tudo isso daí. Essa é a época, né? Aproveitar, o inverno está acabando. Não vai deixar para fazer no verão. Vai começar a pingar, né? Vai começar a pingar dentro de casa, aquelas coisas. Essa é a hora. Procura aqui, olha, parabéns pela iniciativa. Pura água, investindo na cidade, gerando emprego. Virei fã do casal, fazer o quê, né? Então, sempre aqui no programa Na Moral. Pura água, não tem que errar, Oswaldo Koppner, um, dois, três. Um, dois, três, bem facinho. Um, dois, três. Aparece aqui, conversa com eles. Você vai ser bem atendido, te garanto, com pós-venda garantido. Pura água e Na Moral. E aí, galera, o programa Na Moral vai ficando por aqui. Espero que você tenha curtido o programa. O programa Na Moral com a sua linguagem informal. Bate-papo com os amigos. E até a semana que vem, se Deus quiser, ele há de querer.